Bom dia, senhoras e senhores. Salve mais uma vez em dia, senhoras e senhores. Hoje é fonte com a nossa cidade, os direitos do trono. Nosso predetor é auxiliar a Elias, dirigindo a nossa mencionada a UIS, e o ministério se encontrou o pastor Carlos, também conosco está o pastor Germano, auxiliar Carlos nos visitando. O diálogo Jackson, a diálogo Silvânia, o diálogo Watson e o diálogo Daniel. Os visitantes estão o conjunto do Louvão Celestial, o Tempo Central Matões, o grupo deles é a segunda parte da feira do mês, e os líderes são Eliab e Guilherme. Também estamos visitando o irmão Reginaldo, da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional de Pernambuco. Também estamos visitando o irmão Emanuel, que é irmão Maria, da Assembleia de Deus, e o irmão Jamil, que é irmã Iara, e o jovem Andoeste. O jovem Maria Eduardo também, da Assembleia de Deus, que é irmã Iara e Guilherme. Também estamos visitando o conjunto Maranata, da Igreja Montes, o culto deles é o primeiro sábado do mês, e a liderança é o pastor Eliswanda, com o pastor Láxio. Também estamos visitando o conjunto de Eliswanda, do Ministério Pentecostal, Fonte de Água Viva, o culto deles é a quarta, quarta-feira do mês, e o liderança é o reino Campo e Caíno. Também estamos visitando o conjunto do Vencedores pela Fé, o culto deles é na quarta-sexta-feira, e a liderança é o presbítero do Estarone, da Igreja Pentecostal. Também estamos visitando a jovem Kérsia. Como é que é que é a igreja? É a nossa visitante. Ele é a minha filha, 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 é a minha filha. Aplausos.